Salve, borderlovers! Ao meu lado, Alanis Killam. Tudo bom? Tudo bem? Uma hashtag pra definir a Michelle, sem dar spoiler. Sem dar spoiler... Vamos que vamos, minha filha. Não desiste não. Vamos que vamos. Agora, se a Juma fosse convidar o pessoal pra assistir a novela, como seria? Se a Juma fosse convidar? Ou... Liga o botão aí pra assistir Mania de Você. Agora é Alanis convidando. Vamos todo mundo assistir Mania de Você. Vai ser maravilhoso. Quero que conheça o Michelle e todos esses personagens maravilhosos. Nove de setembro, na Terra da Globo, com Alanis Gilli, grande elenco Mania de Você. Grande elenco. Beijo, obrigado. Obrigada.